A CIDADE NO BRASIL 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 Abre os meus olhos e já posso ver A luz que surge no amanhecer O som da sua voz já posso ouvir A dor dos teus braços já posso sentir Me tirando o mar E sarando minha dor És o único da paz De curar o meu ser Sei Sei Que não há Outro Igual a ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com o teu amor Pode me saudar Me tirando o mar E sarando minha dor És o único da paz De curar o meu ser E basil A CIDADE NO BRASIL ''A CIDADE NO BRASIL'' Entraindo a porta Que não absolutamente Sei que não há Outro igual a ti Podes me salvar Vem, toca-me, Senhor Com o teu amor Podes me salvar Vem, toca-me, Senhor Vem, toca-me, Senhor